Faltam cinco dias para o segundo turno das eleições em 51 municípios, sendo 15 capitais. Ontem foi o último dia para o registro das pesquisas de opinião que serão realizadas às vésperas da votação. A mais recente rodada de pesquisas do Instituto Quest indica uma virada em relação ao resultado do primeiro turno em duas capitais. Em Belo Horizonte, onde o prefeito Fuad Numan, do PSD, lidera a disputa com Bruno Engler, do PL. E Goiânia, onde Sandro Mabel, do União Brasil, aparece na frente de Fred Rodrigues, do PL. Em Palmas, com Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, e Janad Valcari, do PL, também há chance de virada em relação ao primeiro turno. Mas a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro. Em outras sete capitais, também há empate, numérico ou técnico. São os casos, por exemplo, de Fortaleza, com André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, e Curitiba, com o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grelo, do PMB. Em cinco capitais, os vencedores do primeiro turno seguem na liderança, como São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, contra Guilherme Boulos, do PSOL, e Porto Alegre, com o prefeito Sebastião Melo, do MDB, contra a petista Maria do Rosário. Quase 34 milhões de pessoas deverão voltar às urnas no próximo domingo em 51 cidades. São 15 capitais e 36 municípios com mais de 200 mil eleitores. Entre os candidatos a prefeito e a vice que disputam este segundo turno, 147 são homens e 57 mulheres. A nova fase da eleição deve confirmar a reconfiguração do mapa político do Brasil. Pelo quadro atual, partidos de centro-direita lideram a disputa em ao menos metade das capitais. Você tem aí a construção de uma base, de uma capilaridade muito grande dos partidos que cresceram, para que os prefeitos, por eles eleitos, façam campanha, prefeitos e vereadores, façam campanha para suas nominatas a deputado federal. Então, essa é a principal implicação. O que essa eleição indica é que o próximo Congresso tende a ficar mais ao centro e à direita do que o atual Congresso.